O Estratégia me ensinou a usar a prova ao meu favor. Então, os professores, eles sempre falavam pra gente assim, olha, a prova funciona assim, a prova vai querer isso de você, ela vai exigir isso de você. E aí eu não tinha que dar tiro pra todo lado, eu não ficava perdida nos meus estudos, eu sabia pra que estudar. Então, ter um estudo direcionado foi o que fez a diferença entre o ano que eu não fui aprovada e o ano que eu fui aprovada. Eu escolhi o Estratégia de Vestibulares, mas meio por acaso, porque no terceiro ano eu tive um apoio muito ruim da escola, quando eu tava me preparando pras vésperas dos vestibulares, e a minha mãe é concurseira, e ela já fez o Estratégia com cursos, e ela falou pra mim assim, filha, olha no YouTube, porque o Estratégia faz revisões de véspera pelas faculdades. Eu fiz a revisão de véspera, e eu me apaixonei pela primeira vista, pelos professores, e aí depois eu fui olhar as aulas gratuitas que o Estratégia oferece, e eu falei assim, é o meu cursinho, eu quero esse cursinho, e assim, foi o que me aprovou. O que eu mais utilizava eram os PDFs, os exercícios, e depois, quando o Estratégia lançou, o banco de questões. Eu usava o banco de questões todos os dias, eu separava listas, resolvia uma por uma, anotava o que eu tinha errado, e o fórum de dúvidas, assim, é essencial, os professores estão sempre com a gente, então sempre que você erra, você tem lá o que você errou e o que você errou, então sempre os exercícios. Eu falo que assim, se dá pra medicina, não é uma corrida de, tipo assim, 100 metros, é uma maratona. Então, você não pode, assim, começar muito eufórico, querer fazer 12, 13 horas de estudo por dia, se desgastar e falar, não consigo, porque no começo você não vai conseguir mesmo, você vai ganhando rendimento. Se você não está conseguindo estudar hoje, estuda as matérias que você gosta, porque você vai perceber que você vai pegando o ritmo, que você vai conseguindo fazer as coisas, e você vai adquirindo velocidade de estudo, você vai adquirindo rendimento, e as coisas vão fazendo ligações. Por isso que a gente, por exemplo, estratégia tem história do zero, português do zero, matemática do zero, e quando você chega nos conteúdos mais avançados, as coisas começam a fazer sentido pra você, e é muito legal, quando você está estudando, você pensa, cara, isso está fazendo sentido pra mim. E isso, eu acho que é o mais importante quando você estuda pré-medicina, é que as coisas comecem a fazer sentido, pra que quando chega na hora da prova, principalmente pro Enem, em que as questões são interdisciplinares, que você consiga fazer com que aquilo faça sentido pra você. As maiores dificuldades foi realmente renunciar às coisas que eu precisava renunciar. Então, acho que uma coisa muito importante é você botar limites nas pessoas que estão, tipo assim, querendo que você faça as coisas, que você sai, que você faça assim, não, eu não vou fazer. O meu estudo, ele é importante, eu preciso ter disciplina, eu preciso começar a estudar o horário, terminar a estudar tal horário, cumprir o que eu tenho pra cumprir, e se não der pra eu sair, o meu estudo é mais importante que isso. Eu acho que assim, quando você tá estudando online, você sai da caixa das escolas e dos cursinhos, que é, você tem que fazer tantas aulas, tantas horas, tantos exercícios, e você tem um estudo mais independente. Só que a independência, ela tem pontos positivos e pontos negativos. Então, pra quem tá começando a estudar online, primeiro, autoconhecimento. Você tem que saber o que você tem dificuldade, o que você tem facilidade, pra adequar o seu estudo. E eu sempre falo assim, estuda o que você não sabe, nos primeiros dias da semana, e nas primeiras horas do dia, que é quando você tá mais disposto, e mais animado. Porque se você deixar pra estudar uma matéria que você não sabe, de tarde, sexta-feira, você não vai estudar. Ou você não vai render, e você não vai fazer o que você tem que fazer. Então, é primeiro, se conhecer, conhecer as suas dificuldades, conhecer os seus limites, pra trabalhar com eles, e não trabalhar contra você. Eu acho que se eu tivesse que definir estratégia em uma palavra, eu teria que definir em duas, porque eu sou uma pessoa de muitas palavras. Eu acho que acolhimento e suporte. O estratégia te dá acolhimento, porque ele te faz sentir parte de alguma coisa, de um processo. Ele mostra que você não tá sozinho. Você tem todo um suporte, uma rede de apoio, de pessoas que querem que você passe no vestibular. E uma rede, tipo assim, suporte mesmo. Porque eles vão tá lá, eles vão tá lá te sustentando. Quando você não estiver conseguindo, quando você estiver desanimado, eles vão tá lá com você. Pilares da sua aprovação. E pra mim, isso foi uma das coisas essenciais. Saber que eu não tava sozinha no processo, que eu tinha gente lutando comigo. Se eu tivesse que dar uma mensagem pra alguém que tá estudando pra isso, que tá assim, querendo isso, acho que a mensagem seria assim, sonhe. Sonhe muito. Sonhe de verdade. Porque o que vai motivar você, o que vai fazer você levantar da cama, são os seus sonhos. É a expectativa. É você pensar que um dia vai ser você. No lugar que eu tô hoje, você vai tá. Você vai tá comemorando as suas conquistas. e tenha disciplina e perseverança. Porque o seu caminho, só que entraça você. Ninguém pode fazer isso por você. E essa é a coisa que você tem que pôr na sua cabeça. As pessoas podem te atrapalhar, ou elas podem te ajudar. Mas elas não podem te impedir de fazer nada e nem fazer nada por você. Então você tem que assumir o controle, assumir a rédea da sua vida. E decidir se você quer aquilo, que você vai fazer aquilo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.